Oi, Rodrigo! Então, adorei sua pergunta, acho que tem tudo a ver. Primeiro, acho que é sempre ouvir as mulheres, ouvir o que elas têm a dizer, levar a opinião delas em consideração, porque o que eu passo é, tipo, muito homem chegar pra mim e falar, ah, isso não é machista, sei lá o quê, tipo, sem nem me ouvir, sabe? Então, isso incomoda muito, acho que é uma forma de estar sempre refletindo sobre, pensando criticamente. E outra dica que eu tenho pra dar são esses dois livrinhos, um se chama Sejamos Todos Feministas e o outro se chama Para Educar Crianças Feministas. Os dois são da Shimamanda, eu vou colocar aqui pra você ver, eu não sei falar o nome dela direito, porque, enfim, ela é uma africana, eu esqueci agora o país exato dela, mas eu acho que, assim, são livros fininhos, como você pode ver, e explica super bem as questões feministas, as questões de igualdade de gênero, principalmente, e acho que a gente tá sempre estudando e se propondo a ouvir o outro, a mulher, acho que já evolui bastante, e já é um ótimo começo. Beijo!